Hoje nós temos a alegria de receber o Gustavo para nos trazer a sua palestra Ele vai falar sobre o Sermão da Montanha O Gustavo é amigo da casa, já tem vindo trazer para nós essa alegria, a sua presença Ele é trabalhador do Centro Espírita Desenha de Menezes de Santo André É um estudioso, conhecedor de pessoas da doutrina, do movimento espírita Enfim, é um grande amigo do Centro Espírita Amém Então, com vocês, o nosso palestrante de hoje Senhoras e senhores, boa noite Que nos abençoe Jesus O Novo Testamento inteiro é composto por palavras, por frases Que quando lemos em determinado estado de espírito, tomam conta de nosso coração Por vezes, o lemos e não nos deixamos tocar pelas frases anotadas pelos evangelistas Contudo, todo o Novo Testamento, ele é tomado por diversas atitudes que hoje passaram em branco Mas que na época, tinha um grande significado simbólico Por exemplo, na segunda montanha, um evangelista anota que enquanto Jesus subia a montanha E o outro anota que enquanto Jesus descia a montanha Mas, devido ao lado emocional, temos que relevar isso Se Jesus estava subindo ou descendo, pouco importa O que importa é o que ele fez nessa montanha E então Jesus sentou-se Mas nenhum evangelista diz que Jesus sentou-se Então, por que estou dizendo isso? Toda vez que um mestre se sentava Na tradição hebraica, na tradição judaica Significava, queria dizer algo de suma importância Por isso, que todas as pessoas ao seu redor silenciavam Como é que sabemos que Jesus sentou-se antes de falar o sermão da montanha? É que então, subindo a montanha Jesus levantou o rosto para falar aos apóstolos Então, se ele levantou o rosto É porque ele estava em um lugar mais baixo que os apóstolos Se ele estava em uma montanha, ele só poderia estar sentado E os apóstolos em pé Como havia uma grande multidão Fez-se o silêncio necessário E ele começou a sentar, talvez, a parte mais importante de ser o evangelho Mahatma Gandhi Diz que se todo o Novo Testamento fosse perdido E ficasse apenas o sermão da montanha Todo o evangelho estaria perfeito apenas Nessas leis exaradas por Jesus Não vamos examinar de maneira psicológica Porque não temos conhecimento teórico e prático para tanto Nem espiritual Nem filosófico Nem pedagógico Vamos apenas trazer a prática Das pessoas que viveram Sob o sermão da montanha E mostrar que todo sermão Tem uma ordem Não foi à toa porque Jesus Colocou as frases Dessa seguinte maneira Bem-aventurados os humildes Porque é deles o reino dos céus Ou bem-aventurados os pobres em espírito Ou os pobres de espírito Como há em algumas traduções Sem a humildade Não alcançaremos absolutamente nada A humildade é o primeiro passo Para começarmos a subir nos degraus Do sermão da montanha E também da nossa evolução Jesus é o ser mais humilde de toda a humanidade Então vamos descartar porque ele é o exemplo Ele já deve ser seguido No movimento espírita A médium já esquecida Ivone Damaral Pereira Médium de Memórias do Suicida Devação invisível Recordações da mediunidade Quando psicografou o livro Memórias do Suicida Foi levar os originais Até a sede da federação de Rio de Janeiro E lá chegando O presidente a expulsou do prédio Voltou alguns anos depois Com os mesmos originais E Vantuiu de Freitas disse Aqui, dessa vez não a expulsou Mas disse o seguinte Aqui só entram obras de Cidagama E de Chico Xavier Além do mais Nós não aceitamos obras no original É necessário datilografadas Ela voltou para casa E juntou o dinheiro Para datilografar A obra E quando retornou Foi expulsa novamente Porque não poderia ser Com espaçamento simples Tinha que ser com espaçamento Um Um e meio Hoje o computador faz isso Em dez segundos Mas ela teve que fazer Tudo na mão Quando cansou-se Ela narra no livro A luz do Consolador Num dos últimos capítulos Que ela juntou o carambaço Para queimar Porque estava tomando Um grande espaço Na casa de sua irmã Porque ela não tinha morada própria E quando foi queimar Apareceu o leão Deni E disse a ela Que o espírito Que havia psicografado Não era espírito Por isso Ela deveria corrigir a obra Sentaram-se Corrigiram E lançaram a obra Tanto que A primeira versão Primeira edição da obra Não há o prefácio De leão Deni Apenas Da médium Ipone Pereira Na segunda edição Já consta O prefácio De leão Deni Mas é notável Porque Ela soube Obedecer A ordem dos espíritos De não Jogar a obra fora De não queimar E de guardar a obra Coisa que hoje em dia Eu duvido que Algum médium Se submeteria A vontade dos espíritos E além do mais A sua resignação Perante A ordem dos Benefitores espirituais Foi tão grande Que no ano De 1977 Quando ela escreve Essa página Ela disse Que ela agradecia Do fundo de coração E orava Todos os dias Aos espíritos Dos presidentes Da Federação Espírita Brasileira Que a expulsaram Da sede Porque se a obra Saísse Da maneira que estava Pela primeira vez E pelas outras vezes Teria maculado Toda a obra Perfeita De Allan Kardec E dos espíritos Tamanho A quantidade De expressões Não espíritas Que havia Psicografado Na época Então Ela soube reconhecer Que aquilo Foi uma interferência Espiritual Para testar E para dar Grandes lições Toda vez Que ela era convidada Para fazer uma palestra Fora do Rio de Janeiro Ela consultava Os espíritos Antes de tomar Qualquer decisão Ah, mas eu não vejo Os espíritos Eu não ouço Eu não sou médico Então consulte o bom senso Será que eu estou Indo a um senhor Indo a esse convite Para aparecer Ou para educar Porque há pessoas Que adoram falar Para muitas pessoas Para um público Gigantesco Mas quando é para falar Para uma pessoa Que necessita Não quer gastar O seu tempo E ela reconhecia A mediunidade Que tinha Ah, Dona Ivone Eu vim aqui pedir Uma carta Do meu pai Que desencarnou Mas eu não sou Médio de cartas Eu sou médico Conselheiro Se você quiser um conselho Os espíritos Me auxiliam Eu posso te ajudar Se você quiser uma carta Vá Chico Xavier Sou médico Apenas de romance Que lição Sou médico Não sou médico De cartas Não sou médico De poemas Hoje em dia Os médios São médios De tudo E acabam escrevendo Absolutamente Sobre nada Porque Os médios Estão servindo Mais uma boa vontade Das pessoas Em querer aparecer Do que Seguir a doutrina Como deve ser Seguido Por isso Colocamos Ivone Pereira Talvez como Uma das maiores Se não a maior Lissão Do espiritismo Porque ela Soube viver Dentro Das limitações Que a reencarnação Impôs a ela E saiu Vitoriosa Pelo muito Que sofreu Em silêncio E pelo muito Que serviu No anonimato Mas por isso Que Jesus Vem dizer Depois Bem-aventurados Os que choram Porque serão Consolados As pessoas Humildes Elas choram Por dentro Mas também Choram por fora Diferente Daquelas pessoas Que choram Lágrimas De ódio De vingança De rancor Não são Essas lágrimas Que serão Bem-aventuradas São as lágrimas Da resignação São as lágrimas Daquelas pessoas Que sabem O momento De parado Quantas vezes Nas biografias De Vônio e da Mara Pereira E na autobiografia Que ela mesma escreve Sendo amparada Por Bezerra de Menezes E por Charles Ela não coloca Qual é a vontade dela E os Espíritos dizem Mas essa não é a vontade Dos Espíritos superiores Faça isso E ela tem que renunciar Toda a vontade dela De ser mãe E de ter uma filha Para servir a doutrina Ah, mas ela é uma pessoa Muito iluminada Mas o tanto Que ela sofreu E o tanto Que Chico Xavier sofreu E o tanto Que Zildagama sofreu E o tanto Que Allan Kardec sofreu Numa época O machismo Imperava na sociedade Quem auxiliava Financeiramente Allan Kardec Era a esposa Que grandeza Numa época Não ainda hoje Quando os homens Se achavam superiores Que tinham que Ficar Colocando O sustento Dentro do lar Ele abandonar Essa parte E enfiar Na esposa São as lágrimas Dos justos Que serão Bem-aventurados São as lágrimas Daquelas pessoas Que tinham O foco De si mesmas Para servir Para servir aos outros Por isso Bem-aventurados Os que choram Essas lágrimas Serão consoladas As lágrimas De angolo De ódio De vingança Não serão consoladas Elas serão sim É necessário Nos acalmarmos Ah, mas o sermão Da montanha inteira Ele é apenas Seguido por Pessoas iluminadas Seguido por Pessoas comuns Que através dele Iluminaram-se Por isso que Jesus Vem dizer Bem-aventurados Os mansos Porque Ele era uma terra Madre Teresa De conta Era uma religiosa Qualquer O que chama Atenção Na sua vida É que Fazendo uma viagem De trem Ela viu Cair Desse trem Quando chegou O seu destino Três pessoas Mortas Por falta de ar Via Constantemente Fora do convento Pessoas morrendo De fome E um dia Quando ela já Estava tomada Pela dor Por não conseguir Fazer nada Por não poder Sair do convento Porque o convento A parte interna Não poderia influenciar Nas guerras Do Estado Muçulmanos Contra a indústria Ela um dia Passou em frente Uma imagem Do Cristo A qual ela passava Na frente diariamente E entendeu A mensagem Tem o seguinte A humanidade Tem o seguinte Então ela abandonou O convento E ela vestiu Um salho branco Com depurados de azul Em homenagem A Maria Santíssima E começou A medigar No lugar das crianças Que já estavam Muito humilhadas Para que elas Não precisassem Ser mais humilhadas E embaixo De uma árvore frondosa Sob a sua sombra Ela começou A educar Essas crianças Suas Alunas freiras Alunas do convento Começaram a segui-la Posso te ajudar? Posso te ajudar aqui? Ah, mas a senhora Sozinha não vai fazer nada Então A senhora Fica ensinando E eu E eu vou a feira Eu vou ao mercado Eu vou fazer aquilo Eu vou fazer aquilo outro Então Ela Fez o documento Pedindo para o Vaticano Para ela estudar uma ordem O Papa Enviou Uma pessoa No nome do Vaticano Para conhecer Essa Tal freira De Calcutá E lá chegando Ele disse Que não poderia fazer Absolutamente Nada Por ela Porque ela não Queria receber Porque estava Ajudando os pobres Então Ela separa um tempinho Na sua agenda E Está no documento Oficial Desse padre Eu não autorizo A ordem da fundação Das irmãs da caridade Mas isso Foi antes de conhecer Tereza de Calcutá Não posso Me encarar diante disso Depois dela Eu autorizo Como se eu precisasse Autorização Para a instauração E quando ela vai ao Vaticano Antes de ser recebida Pelo Papa Ela olha pela janela E vê algumas pessoas Pedindo comida Pedindo esmola Quando ela chega Para o Papa Ela diz Aquela mulher Baixinha Que falava Manso Qual que você está Sentado nesse trono Enquanto as pessoas Lá fora Estão passando fome E convenceu o Papa A abrir Uma Outra sede Das irmãs da caridade Em Roma E é assim Pelo seu amor E pelo seu silêncio Ela convenceu o mundo Que para mudar Basta mudar Se a si mesmo E de uma maneira Muito calma De uma maneira Muito mansa Ela criou A cidade da paz Onde os deprosos Mais de quatro mil Pudessem viver Tranquilamente Sem o julgamento Alheio É a vida dos mansos Por isso que Jesus Vem dizer A estas pessoas Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque serão saciados Da justiça de Deus Não da justiça do homem Que falha Aqueles que vivem Sob a justiça dos homens Vão irritar-se Vão ficar inconformados Com algumas decisões Como por exemplo Pessoas que roubam milhões Da boca do povo Um crime hediondo Que deveria ser Estão cumprindo pena em casa E quando pessoas Que passam fome Não tem direito a nada Estão morrendo As pessoas Que serão saciadas São aquelas Que confiam Na justiça de Deus Que sabem Que amanhã Depois de hoje Não será necessário Eu devolver o mal Que me fazem Mas a justiça Devolverá Aqueles que viverem Dentro dessa lei Saíram felizes Embora Mansos Chorando As lágrimas Da dor Mas da resignação Sendo Humildes Perante a vontade De Deus Acima da nossa vontade Como diz o Pai Nosso Elas serão saciadas Porque os que fazem o mal Deverão reparar E aqueles que recebem o mal Receberão de Deus O reino Dos céus E andaram a terra Serão saciados Serão saciados De amor Da resposta Da misericórdia Divina E aí que nós entramos Bem-aventurados Os misericordiosos Porque receberam misericórdia Perdoa As minhas ofensas Pai Como eu perdoo Aqueles que me ofendam Como eu posso pedir Perdão a Deus Se eu não sei perdoar Como eu quero que o outro Haja com misericórdia comigo Se eu não posso agir Se eu não consigo agir Com misericórdia Para com os que fazem o mal Para comigo No livro Há dois mil anos Bem no finalzinho do livro Se alguém é cristal Me desculpe Mas há muitas outras coisas O senador Públio Lento Os encontra com o raptor Do seu filho E ele diz Eu me tornei cristão E eu vejo O que eu fiz Para você Eu fui errado Você me perdoa Ele então Recorda-se Um piscar de olhos De tudo Que ele enfrentou Na vida E ele oferece O perdão A misericórdia Mas É tão difícil Oferecer a misericórdia O doutor Walter Freeman No livro O cérebro Que se transforma Escrito pelo doutor Norman Dorett Traz-nos a chave Para oferecer o perdão E a misericórdia Todos Podem Reaprender A fazer alguma coisa Eu não vou oferecer A misericórdia Porque ele errou Comigo E ele vai sempre errar De maneira nenhuma Eles fizeram um teste Com os ratos E eles colocaram Uma série de tarefas Iguais No mesmo tempo E os ratos Começaram a fazer Quando mudaram Os ratos Entraram em estresse Morreram Não conseguiam Reaprender Mas o nosso cérebro É tão perfeito Mas tão perfeito Que existem Os neuromoduladores Eu espero Falar certo Na próxima frase Os neuromoduladores Eles cuidam Da reprogramação Cerebral Mas Plástica Maciça Eu decorei isso Entendi muito bem O que significa Mas Ele vem A Nos explicar Que significa Que quando Acontecem Coisas muito Importantes Em nossa vida Esses Neuromoduladores Eles agem Para que possamos Nos adaptar Por exemplo É normal Vermos Vermos Hoje em dia Jovens Engravidando Para todo lado E algumas pessoas Dizem Exemplo Do livro Bom Ela não tem Condição de ser mãe O pai É muito imaturo Mas tornam-se Excelentes Genitores Por que? Na hora do parto A mulher libera O neuromodulador A ocitocina E isso faz com que Toda a química Do seu cérebro Mude Preparando-a Para a nova fase O homem Libera o semelhante Que é A vasopressina Não sabe quando Mas quando o homem Torna-se pai Isso é liberado Para que o cérebro Comece a acompanhar Esta nova fase Então Quimicamente O nosso cérebro Se transforma Mas o que tem a ver Isso com a misericórdia E diz o doutor Que quando as pessoas Um homem Se apaixonam Por uma mulher E vice-versa Quando há o amor Homem que morre Mulher que morre Seja como for Mas desde que seja O amor Ele cita como paixão Que esses neuromoduladores De ambos Os envolvidos Vão agindo De tal maneira Que vão reprogramando O cérebro Para que um Possa Começar a se encaixar No outro Por isso Que os opostos Se atraem Os opostos Aprendem Um com os outros E a vontade O respeito As lições Vão começando A entrar Numa mesma Sintonia Através do amor Então as pessoas Que fazem O nosso mal Merecem O nosso amor E se oferecermos A misericórdia A pessoa vai começar A andar lentamente Até que Fisiologicamente Um dia O organismo Vai responder Por isso Por essa vontade Do espírito E o espírito Dando a ordem Toda a parte Química e fisiológica Do nosso cérebro Vai começar a agir E os nossos atos Pensamentos Vão tornar-se iguais Das pessoas Que nos ofereceram A misericórdia Por isso Que o guia é Jesus O exemplo é Jesus Para que possamos Nos pautar nele E a nossa Nosso pensamento A nossa psicosfera Possa seguir a de Jesus Porque os nossos Neuromoduladores Vão agir Para nos ajudar A nos transformar Por isso Que temos O direito de errar Mas aqueles Que erram Para conosco Merecem A nossa misericórdia Porque aquele Que oferece A misericórdia É muito mais feliz E aí Que vem Jesus Bem-aventurados Os que têm Por coração Por quê Verão a Deus A pureza A pureza de coração Não necessita De oferecer A misericórdia Porque o convite Que faz ao amor Já é a própria Misericórdia Francisco de Assis Talvez o maior Exemplo de todos Ah, mas ele é Francisco de Assis Que é uma das pessoas Mais ricas da Itália Que se chamava Giovanni Já foi para a França Voltou à Itália E só falava da França Por isso O francês Francesco Francesco de Assis Francisco de Assis Que ele Foi lutar nas cruzadas Ficou preso Como uma pessoa comum Mas quando conheceu Jesus Verdadeiramente Transformou-se Modificou-se E chamava Para o seu grupo Assassinos Ladrões Déspotas Pessoas equivocadas Por quê? Porque ele Sendo puro de coração Conseguia enxergar No próximo O bem Que o próximo Podia fazer Diferente do dia de hoje Que todo mundo conhece Os defeitos do próximo Porque não se vê falar Você faz bem isso Você faz bem aquilo Nós exaltamos Na pessoa Porque ela tem de ruim Vamos começar A trazer a dor Que o nosso companheiro A companheira tem de bom As pessoas estão necessitando Ouvir coisas boas E fica aqui uma dica Às mulheres Os homens São tão carentes E se ele trocar Uma tomada Meu Deus Que tomada perfeita A primeira tomada Que eu toquei Depois de casada Demorei oito horas Oito horas Hoje já demora Trinta segundos E sem tomar chão O homem adora isso Olha que quadro perfeito Está todo Mais perfeito Olha Os filhos Uma baliza tão bom E aos homens Não aparecem Com chocolate Nem com flores Porque as mulheres Vão perguntar O que fez de errado Ofereçam amor Falta amor Na humanidade Hoje em dia Falta compreensão Chega em casa Ou no carro Ou no carro Diga Meu Deus Você fez isso hoje Foi tão bom E nunca notei Que você faz Dessa maneira Ou que você Aja assim Vamos exaltar O que as pessoas Têm de bom Certa feita Eu fiz uma palestra Em São Caetano Uma hora De palestra E de vez em quando O salão foi esvaziando Eu nunca tinha ido lá Então Estava muito ruim Mas na verdade Eu não sei Que durante a palestra Eu oferecia Um certo tratamento Não espírita E eu notei Durante a palestra Nós vamos marcando O rosto De algumas pessoas Quando eu saí Uma mulher Que queria ficar Na metade da palestra Me segurou Do lado de fora O que foi aquilo? De uma maneira muito ruim E a minha escola do lado O que foi aquilo? O que? Aquilo Não estou entendendo Aquela palestra Não foi você Que falou Foi os espíritos Meu Deus Eu fico um tempo Da minha semana Estudando para uma palestra De volta o meu tempo Para procurar um livro Para apresentar As senhoras E os senhores O melhor conteúdo Que condiz Com a personalidade Com o grupo inteiro E você vem falar Que são os espíritos Que falam através de mim Não Eu sei o meu esforço Nós temos que saber Do nosso esforço Porque nós sabemos O que somos O que fazemos Como vamos saber O que as outras pessoas Fazem de bem Francisco sabia disso Eu por ter pureza De coração Saber o que ele fazia De bem no mundo Ele conseguia anotar O que cada um Faz de bem no mundo Então vamos saber O que fazemos de bem O que somos Para oferecer a outras pessoas Que muito merecem E que muito esperam Por um elogio E logo depois Jesus continua Bem-aventurados Os pacificadores Porque conheceram a Deus Porque serão chamados Filhos de Deus Perdão Aqui no Brasil Durante O processo Da república Joana Ojeita Freira Do convento da Lapa Viu que os portugueses Estavam invadindo E ao Natal Estuprar E ao Natal Todas as mulheres Da dentro Ela diz Peguem tal saída E eu Irei segurar Todos lá fora Ela fecha a porta E ela dá um grito Vocês não irão Manchar de sangue Esse templo de Jesus E a sua moral Era tão grande Que os soldados Pararam Mas um Que estava embriagado Com a baioneta em mãos Perfurou-lhe o estômago Assassinando-a Tempo suficiente Para as freiras Que estavam dentro Do convento Escaparam Deu a vida Para salvar vidas Foi pacificadora Porque não agiu Com violência Diante de tanta violência Mas talvez Um dos maiores Exemplos Eu sinto o exemplo Do Brasil Porque as pessoas Não gostam De olhar muito Para a própria história Porque na Índia De Madre Teresa Um jovem Divogado Formado pela Universidade De Oxford De sangue ariano O sangue mais puro Da humanidade Mas que um homem Posse dizer ariano E puro Assassinou Mais de seis milhões De judeus E a sua guerra Cefou mais de cem milhões De filhas Ele então Estava no trem Primeira classe E as pessoas Da primeira classe Falaram para ele Você é negro Você não pode ficar Nesse vagão Esse vagão Não é direcional Vai para o próximo E ele diz Mas eu parquei a minha passagem De primeira classe Eu sou de sangue ariano Sou mais puro Do que todos vocês Com o trem em movimento Abriram a porta E pela porta Jogaram Morrandas Cara Xangange E que diame Em momento desse voo Quando o seu corpo Chocou-se com o solo Ele teve um insight E começou a sua peregrinação Para salvar a índia Através da doutrina Da não violência Eu sou contra o aborto Não Sejamos a favor da vida Eu não quero mais ser infeliz Não Eu quero ser feliz vamos olhar a vida por uma outra ótica e oferecer aquilo que o mundo necessita além de elogios sinceros vamos oferecer a paz porque é tão rápido fazer uma guerra, mas demoramos para fazer um tratado de paz, sendo que a paz nunca será colocada em prática através de um papel e algumas pessoas dizem que a humanidade procura o caminho para a paz, mas a paz é o único caminho e por último Jesus vem dizer bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça porque deles é o reino dos céus mas por que perseguição pela justiça? a justiça já foi mas é a justiça que ele veio trazer, porque ele disse isso logo depois e aqueles vós que sofrerem em meu nome e talvez todos os cristãos primeiros são os grandes bem-aventurados porque sofreram perseguição dos ignorantes que iam contra até o progresso para tentar impedir a marcha de ascensão da humanidade e aqueles que serviram a Jesus são os verdadeiros bem-aventurados porque sofreram perseguição por viverem a lei da nova era a mensagem de amor da nova era Paulo de Taz o maior exemplo talvez do Evangelho foi ele que deu início a perseguição aos cristãos tornou-se cristão sofreu a perseguição mas por ter uma visão muito mais ampliada do que os apóstolos ele viu que a mensagem de Jesus não podia ficar somente em Israel então ele levou para todos os cantos que foi possível e se estamos aqui hoje é graças a Paulo que teve essa visão e que não parou nunca mesmo sendo abandonado pela família pelo pai pelos melhores amigos na doutrina do Cristo ele encontrou seus verdadeiros irmãos e é isso que o Espiritismo vem trazermos essa nova aplicação do sermão da montanha quando já foi esquecido por muito tempo depois de Jesus no século II já temos notícia de que o Evangelho começou a ser deturpado tentamos recuperá-lo através de Agostinha de Pona de Soma Imônica passa-se o tempo Francisco de Assis Teresa da África mas os cristãos que costumavam ser perseguidos passaram a ser perseguidores na ação nas guerras santas que de santas funcionavam e depois de assassinarem os irmãos de outra religião viraram a espada para o próprio preto e católicos começaram a matar assassinar as pessoas da reforma e da contra-reforma e quando o materialismo procurava invadir o planeta e a ciência havia se separado de Deus eis que o bom senso encarnado traz-nos o livro dos Espíritos o livro dos Médiuns e há 150 anos no mês de Abril o Evangelho segundo o Espiritismo que há capítulos voltados apenas às bem-aventuranças a obra fantástica de Allan Kardec dos Espíritos nos faz rememorado toda a pureza doutrinária de Jesus e nos faz ver que aqueles que sofrem perseguição pela justiça podem não ser pessoas inestas podem não ser pessoas boas podem não ser aquelas pessoas dignas de Jesus porque não oferecem a pacificidade necessária e quando tem de agir preferem ferir um coração do que amar do que ajudar um coração aquelas pessoas que abrem mão da misericórdia para alcançar cada vez mais na vida cada vez mais tesouros que o ladrão pode roubar pessoas essas que não importam-se com a lei da reencarnação para ele o que vale agora que não choram mas que derramam as lágrimas e que o orgulho toma o lugar da humildade são essas pessoas que estão vivendo no mundo hoje como nós que não temos todas as virtudes necessárias para subir os degraus da bem-aventurança mas que necessitamos apenas de um para sermos exemplos ao nosso próximo Allan Kardec nos faz recordar toda essa mensagem pura do sermão da montanha e as pessoas ao nosso redor o que nós desejamos que elas nos façam sejamos nós o exemplo primeiro para elas porque Jesus já foi o nosso vamos ver que o nosso corpo anseia por essa mudança as sinapses entre os neurônios acontecem a todo instante então os neuromoduladores existem para nos ajudar nessa transformação porque transformando-nos transformaríamos e a mensagem de Jesus é outra senão amor amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como nós mesmos muito obrigado e o próximo